O prédio de 40 anos foi consumido pelas chamas em questão de horas. Os 30 leitos do Hospital Imaculada Conceição, o centro cirúrgico e a maternidade ficaram completamente destruídos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, a suspeita de um curto circuito. Apesar das proporções do fogo, todos que estavam lá dentro conseguiram sair às pressas. O hospital era particular, mas também atendia pelo SUS, e o incêndio deixou uma lacuna na saúde pública de realeza. Para superar esta situação, Prefeitura e oitava regional de saúde discutiram soluções. Uma delas é a construção de um hospital micro-regional. A direção da oitava regional nos colocou que a hipótese futura seria para reconstruir um hospital ou a construção de um mesmo, de nós nos unirmos junto micro-regional para que a gente converse com os prefeitos da região e a gente tenha essa possibilidade de a gente montar e construir uma estrutura micro-regional através do apoio do governo do estado, o governo federal, através do Ministério da Saúde. O prefeito também diz que estuda a possibilidade de construir um outro hospital em parceria com uma iniciativa privada e, para isso, busca investidores. Da mesma forma, a gente também está buscando, através da iniciativa privada, que investidores venham e possam desenvolver aí os seus projetos para atender essa micro-região que é importante. Realiza está bem localizada. Até que uma nova estrutura seja instalada aqui em Realiza, os pacientes estão sendo encaminhados para Ampere, a cerca de 20 quilômetros daqui, através de um convênio entre as prefeituras dos dois municípios.